Eu sei que quando chega o Natal, todas as crianças gostam de ganhar presentes. Mas agora é hora de você ajudar seu pai e sua mãe a ganhar presentes para toda a família. Chegou a promoção o Natal de Prêmios da Rede Fácil Conchê. A cada 20 reais em compras ou comprando dois produtos parceiros da promoção, você ganhou um cupom para concorrer a 260 prêmios no Natal. São TVs, geladeiras, fogões, celulares, câmeras fotográficas e muitos outros prêmios. Para deixar atenção na dica, avise para o seu pai e sua mãe para fazer toda a família feliz. Afinal, meu avô não é o papai que mais gosta de dar presente. A campanha promovida pela CDL, que recebeu o nome de Compre Já, será iniciada no dia 17 de dezembro e vai até o dia 19 de janeiro. O lançamento aconteceu na noite desta segunda-feira no auditório do Arnaldo Bezerra e reuniu empresários da cidade. O presidente e o vice da Câmara de Dirigentes Logistas falaram sobre a importância da cidade se envolver neste evento, que tem como objetivo aquecer a economia local. O principal intuito da campanha é preservar o associativismo, fazer com que as vendas realmente venham a crescer no município e as empresas possam realmente estar participando de uma campanha conjunta, que na realidade foi uma das coisas mais solicitadas entre os sócios da CDL nos últimos dias. Durante o evento, foi exibido um vídeo abordando a importância dos consumidores investirem no comércio local para o crescimento da economia do município e da região. Bom dia, seu Antônio. Bom dia, dona Tereza. Tudo bem com o senhor? Graças a Deus. A senhora, gostar? O funcionamento da campanha foi explicado pelo empresário e diretor de marketing da rede Seridói dos Supermercados, Fabiano Bucão. Qualquer empresa pode se credenciar na promoção, que vai sortear 10 salários mínimos para os clientes que realizarem compras acima de R$ 20,00.